Olá, gente, aqui é a Rafa Fusten da Mina, que comprava livros, e a gente vai conversar sobre um filme espanhol que está no Netflix, que eu não conhecia, ele é de 2015, chamado Felizes 140. Bom, na verdade seria Felizes 140 e não teve tradução, então por isso que eu coloquei aqui no título mesmo, vou colocar o nome que está no Netflix, que é mais fácil de vocês encontrarem. Bom, eu amo cinema espanhol, se eu não preciso falar para vocês de novo, mas eu tive uma decepção com esse filme, porque o roteiro ele é brilhante, e aí de repente eles pegam e cagam o roteiro todo. Se vocês já assistiram, eu vou tentar não dar spoiler, apesar de ser difícil, porque eu queria comentar com vocês esse filme. Bom, ele é uma produção espanhola, como eu disse, de 2015, ele tem o diretor Gracia Quiria... Gente, não sei o nome dele, Quiria... sei lá. E ele é roteirista também, junto com o Santos Mercero. O que vai acontecer nesse filme? A história do filme é muito interessante e me lembrou muito filmes como Sete Anos e Perfeitos Conhecidos, porque ele brinca, na verdade, com o caráter de cada pessoa. Vou falar porquê. O Feliz 140, ele tem esse título porque a personagem principal, que é a Elia, que é a Maribel Verdú, ela fez Farol das Órgans, Labirinto do Fauna, uma atriz espanhola bem famosa. Ela está para completar 40 anos. E aí, ela é solteira, ela não tem filhos, ela gosta muito do Bruno, que é o único sobrinho que ela tem. E ela liga para os amigos dela, para os melhores amigos dela, inclusive um ex-namorado, e convida deles irem para um lugar muito bonito, que é uma casa, com piscina e tudo, um lugar chiquérrimo e tal. A gente vê que ela está recebendo um piano, o piano é um instrumento muito caro, e a gente não sabe o que vai acontecer. Mas na sinopse mesmo já diz que ela ganhou na loteria espanhola. E que 140, na verdade, é porque são 140 milhões de euros que ela ganhou. E aí, quando ela liga para essas pessoas, para esses amigos e para a própria irmã dela, para dizer que, não que ela ganhou, ela não disse isso ainda, mas para convidar para os 40 anos dela, a irmã é mega grossa com ela e tal, a gente começa a perceber como ela não é uma pessoa tão querida assim. E aí, vamos entender melhor o personagem. Nessa casa, vai chegar a irmã com o cunhado e com o filho. A irmã é o papel, porque a Cate é o papel da Mariana Alvarez, e o Juan, que é o cunhado, é um advogado totalmente inescrupuloso, que é o Antônio de la Torre. Ele fez o papel do Pepe Mujica no maravilhoso filme Uma Noite de 12 Anos. Então, assim, para mim foi bem diferente ver ele fazendo uma comédia, meio drama, né? E ver ele fazendo um personagem tão sério como aquele. O Bruno, ele é o sobrinho, que tem uns 15 anos, que é filho desse casal. Só que acontece uma coisa com esse casal. A irmã dela é violentada por ele. Ele é um marido extremamente agressivo, ele bate nela. E a irmã, a mais nova, acho que a mais velha, agora não lembro, é a Elia, que é essa que vai fazer 40 anos, ela tem o horror desse cunhado e ela quer que a irmã largue ele, mas a irmã tem uma raivinha dela aí por causa de várias coisas. Uma delas é que ela acha que a irmã só pensa nela. E a segunda coisa é que, pela Elia nunca ter tido dinheiro, é o marido da irmã, da outra irmã, da Cátia, esse Juan, que paga o asilo onde está a mãe delas. E é um asilo bem carinho e tal, e tem remédio. Então, ele tem aí, ela tem essa dívida com eles, porque ela nunca cuidou da mãe e ficou para a irmã isso. Isso que eu vou dizer assim, a conta, né, do asilo, tudo, desses problemas com a mãe que está idosa. A gente tem também outro casal, que é o Ramon e a Marina. O Ramon é o papel do Eduardo Fernandes. Ele fez Perfeitos Conhecidos, fez o dia que minha mãe matou meu pai. Ele é um ator maravilhoso também, está super bem no papel. E ele é um homem que é dono de um restaurante que foi herdado pelo avô. Ele é muito amigo da Elie, ele tem um carinho com ela absurdo. Mas a mulher dele não vale muita coisa. A Martina, que é o papel da Nora Navas, ela é uma mulher que está grávida. E ela não tem muito carinho com o marido, ela não tem a menor paciência. E ela vai ter umas assistências aí, que a gente vai irritar bastante o espectador. Bom, solteiro nesse grupo aí, a gente tem o Polo, que é o papel do Alex Dotag. Gente, ele é o único que tem dinheiro, assim, ele tem um negócio super bem de vida e tal. Eles são amigos há muitos anos. E ele chega lá sem esposa, ele não tem filhos e tal. E ele vai lá curtir esse final de semana ao lado da amiga, que vai completar os 40 anos. E aí chega um casal junto com eles, que a gente não espera ver, e nem mesmo a anfitriã. Que é o Mário, que é o papel do Rines Garcia Milan, com a Cláudia, que é a Paula Câncio. Por quê? O Mário é o grande amor da vida da Elia. E ela convida o Mário, achando, pensando em uma reconciliação e tal, e ele aparece com uma noiva, de repente, uma atriz bem mais nova que ela, que deve ter seus quase 30 anos. E ela fica bem balançada. Bom, qual é a história principal desse filme, e por isso que eu comparei com Perfeitos Desconhecidos e com 7 anos? Para quem não viu minhas críticas de Perfeitos Desconhecidos e Nada a Esconder, que é a versão francesa, o que acontece? No Perfeitos Desconhecidos e Nada a Esconder, que é só a versão francesa e espanhola de um filme italiano, é falado o como, abordado o como você não conta a verdade, não conta a verdade, não conta toda a verdade, não é totalmente, 100% sincero com o seu parceiro, ou com os seus amigos. Tanto é que se eles pegarem o seu celular, vai dar alguma E. Isso é o mote principal da história de Perfeitos Desconhecidos e de Nada a Esconder. Quando a gente pega a história de 7 anos, é uma história, tem crítica no site, vou deixar aqui embaixo também para vocês conferirem, eu não fiz em vídeo, é a história de um grupo de sócios, que quando a empresa vai mal, um deles, é pega pela Receita Federal, um deles, vai ganhar uma bolada, se aceitar ficar 7 anos preso, sem dedurar os demais. O que tem a ver com o Feliz e 140? Porque a Elia vai informar eles que ganhou um prêmio de 140 milhões de euros. Eu lembrei nessa hora, que a minha mãe sempre fala, quando a gente joga na Mega Sena de final de ano, ou que eu falo, a gente passa na loteria que está lá escrito prêmio acumulado, que quando o valor é muito alto, minha mãe sempre fala para mim, essa é a mesma frase desde que eu sou criança, Ah, minha filha, eu acho tão injusto uma pessoa só ganhar esse prêmio, eu acho que esse prêmio devia ser dividido por mais pessoas, tomara que muita gente ganhe, porque é muito dinheiro para uma pessoa só. Pensando dessa forma, realmente ela teria 140 milhões de euros para gastar sozinha, uma mulher que não tem filho, não tem marido, não tem, né, então ela agora passaria a gastar com a mãe, pelo menos duas. E aí a gente começa a perceber, neste filme, o quê? Que as pessoas mudam completamente. quando tem dinheiro envolvido. A partir do momento que ela fala que tem dinheiro, que ela ganhou esse prêmio, as reações são diferentes. Uma sai da mesa passando mal de inveja, a outra já começa a pensar no modo dela emprestar dinheiro, o outro quer que ela pague com juros e correção monetária o que ele gastou com a sogra. Então a gente começa a olhar com outros olhos aquelas pessoas que estão naquela mesa. Acontece que vai, dentro dessa casa, antes de virar de um dia para o outro, vai acontecer um crime. E esse crime vai mudar a vida de todos eles, de uma forma assim, que a gente fica se perguntando, oi, as pessoas são mais assim mesmo, como é que por dinheiro elas fazem qualquer coisa? E aí, gente, é um festival de mau caratismo de todas as partes, que a gente fica assim, sabe? E eu te juro que eu, eu não posso falar de spoiler, mas a gente pode comentar aqui embaixo. Eu fiquei com tanta raiva de todos os personagens. E eu achei que os roteistas, eles tinham a faca e o queijo na mão. Porque é uma história muito bacana sobre como você muda perante as pessoas que você conhece. Como a maioria delas não se importa com você de verdade, como quando você passa a ser uma pessoa com muito dinheiro, você é visto de outra forma, até pelos seus familiares, pelos seus amigos, que passam não só a admirar você, mas também a querer um pouco desse dinheiro que você tem. E ganhar, tirar proveito disso. O final, eu esperei realmente que tivesse o que tem nos filmes espanhóis. Uma virada maravilhosa, um segredo escondido. E na verdade, ele é extremamente fraco. Ele corre para uma linha que, tudo bem, seria o óbvio e tal, mas é uma linha de mal-caratismo, de sem-vergonha e isso, que realmente não me agradou. Então, assim, para mim o filme é bom, ponto. Ele peca muito no final do roteiro. Eu acho que a gente precisava de um final melhor, precisava de mais desenvolvimento dos funcionários, precisava de uma vinda de funcionários, dos atores. E o elenco, ele está legal no filme, está legal, mas o roteiro falha muito. A fotografia é belíssima, o jogo de câmeras que eles fazem também é muito legal, porque foca bastante no lugar que eles estão, em objetos, para depois focar nos atores. Então, a gente percebe esse clima de tensão no ar, mas infelizmente não é um filme que tem o seu final, assim, merecido. Eu acho que é um filme que deixou muito a desejar no final. Se vocês já assistiram, que está disponível no Netflix, coloque aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram desse filme, se não, se vocês gostaram do final. Só tem uma coisa que eu gosto no final do filme, eu posso comentar com vocês aqui embaixo, nos spoilers, na caixa de comentários. Eu vou ficando por aqui, fica a minha dica aí de cinema espanhol, que está disponível no Netflix, para vocês. Beijo grande, eu vou ficando por aqui.